TV Abrap, SRM Asset no 39º Congresso. A gente vai falar sobre melhores práticas, é por isso que eu estou aqui com o Augusto Marinho, ele é analista de seguridade da FUNSESP. A FUNSESP tem um case bem bacana para apresentar hoje no espaço Melhores Práticas, né, aqui do Congresso. E você pode falar para a gente qual que é o tema dessa apresentação? A gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação de uma metodologia, que é a Lean Six Sigma, dentro de um processo que incomodava muito a FUNSESP. Há anos ela vinha dando problemas para a FUNSESP e foi identificada essa oportunidade de melhoria com a utilização dessa metodologia. E deu muito certo, e é isso que a gente vai mostrar. Bacana. E por que essa prática deve ser replicada para outras entidades? Quais são os benefícios? Então, o que a gente vê muito quando aparece um problema na entidade é aquela questão de tratar o sintoma e não a causa. E essa metodologia, ela vai bem, ela ensina a gente a tratar a causa. É aquela história, você está com febre, aí você vai ficar tomando anovagina e trata a febre. Está tratando o sintoma e não a causa, será que não precisa tomar um antibiótico? Essa metodologia, essa analogia serve muito para essa metodologia, porque você fica perdendo tempo, gastando recurso em cima de sintoma, quando na verdade o objetivo seria procurar a causa. E quando você acha a causa, você diminui tempo, gasta menos recurso e obtém um resultado melhor. Ai, que bacana. E em que medida essa prática pode ser considerada inovadora, além de ter essa contenção de risco, já que você já acha a causa do problema? Então, ela é inovadora no sentido de sair da zona de conforto, porque como eu te disse, tratar sintoma é confortável. Você sabe como arruma aquele probleminha, vai dar aquela mesma solução, aquela mesma solução, ele sempre ocorre e você sempre resolve. Mas o problema é ele sempre ocorrer. Por que não resolver de uma vez por todas? Então, essa questão acho que traz inovação para a entidade. Você resolve aquele problema e parte para resolver outro e não gasta tempo sempre com o mesmo. Está certo. Augusto, obrigada pela participação. Obrigado. Disruptura e o Novo Mundo. TV Abrap, no 39º Congresso. O Novo Mundo. TV Abrap, no 39º Congresso.